o rapaz do senhor meus irmãos aqui é o dia pessoal e aqui é a Suelen e está começando mais um vídeo nesse canal mais um vídeo nesse canal hoje não estamos gravando com a nossa câmera pessoal mas tudo bem tá tudo certo o Jefferson não para de comer amendoim é cri 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 né a gente chama por aqui esse amendoim com açúcar como é que chama aí na sua cidade esse amendoim como é que chama fala aí nos comentários tá muito bom não mas tem que colocar nos comentários a gente fala que é amendoim doce outros falam que é cri cri eu conheço como cri cri e eu faço um cri cri bom maravilhoso eu faço faço ou não faço você não falou nada eu falei maravilhoso voltamos aqui com o SOS do amor eu vi que vocês estavam com saudades que legal muita gente mandando mensagem e nós voltamos com o SOS do amor vamos para a primeira pergunta gente hoje tá super leve o legal é isso as perguntas hoje estão super tranquilas e leves parece que as pessoas estão melhorando né bem legal a gente vai fazer cada vez melhor as pessoas estão ouvindo os conselhos isso tá bem legal bem legal meu ex-noiva me jogou um martelo eu fiz certo em terminar tá bem tranquilo gente tá suave SOS que bom que tu terminou né a gente ri mas é sério ela ia te dar uma pazada não é sério a gente a gente ri mas é sério não a pessoa tem algum algum problema é sério a pessoa não é normal para fazer isso o que eu acho legal homens né que sofrem relacionamento abusivo gente vamos parar com esse negócio aí tá porque homens também sofrem relacionamento abusivo olha aí ó esse aí meu deus meu deus tava sério o caso com um martelo no cara meu deus começou com esse negócio de 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 agredir você verbalmente fisicamente emocionalmente emocionalmente começou a ter assim um abuso cai fora sai ah não mas foi um dia não sei que faz um namoro vai fazer no casamento vai piorar não mas ele só fala alto e briga e bate na mãe em mim não em mim ele ama não você você é um alecrim dourado você ele vai tratar diferente a mãe dele que deu a luz a vida dele ele não trata bem mas você vai ser diferente fiquem em paz gente cuida analisa é tudo no namoro de acusação a todo vapor aqui já eu quero dar os parabéns para ele que terminou tem certo você tem certíssimo que bom que você terminou e mora longe dessa pessoa aí né Deus abençoe o próximo vai eu vou te enamorar essa senhora aí que é rapaz nessa daí vai lá é mas eu fico agora me perguntando o que que ele fez para levar a martela também esse outro não que justifica é não justifica mas o que que fez ela chegar a esse ponto eu espero que você seja o certo da história é né porque se você fez algo de muito errado ela não devia jogar o martelo é mas que bom que ela se livrou de você arruma um jeito de se livrar isso é bom vocês entenderem que sempre tem os dois lados da história então cuidado escute sempre os dois lados da história mas como a gente tá ouvindo o lado dele então né vamos a nossa opinião sobre isso né vamos lá próximo estou com problemas no meu relacionamento o que eu faço resolvo o problema resolvo o problema o que que é o problema peraí o problema é ele então vamos resolver esse problema aí por que que eu coloquei essa pergunta porque tem muita gente que fala eu tô com um problema tipo não fala qual é o problema mas o que que a gente pode dar conselho resolvo o problema é porque as pessoas costumam não resolver o problema parece que resolveu o problema ai meu deus ai vou ter que me desgastar não vou nem mexer não vamos deixando deixa aí vai empurrando e aí quando casa aí fala meu deus eu não aguento mais então cuidado resolva o problema não dá já falei isso aqui outras vezes não dá para colocar band-aid e inferir disposta então resolva o problema faz a atadura aí ó resolva logo essa situação quanto mais você resolver você vai saber se é ou se não é se vai se não vai se você deve cagar ou não exatamente então vamos lá próxima é normal no casamento o casal ficar dias sem se falar não é normal não é por mais que tenha essa cultura aí da galera amor é da galera tipo assim ai meu deus não existe casal que não não faz isso não existe casal que nunca se tacou uma panela não gente existe sim existe sim ninguém não nem todo mundo é doido igual você é tá então não quero incluir todo mundo aí na sua na sua tribo aí mas é as pessoas elas gostam gostam de encrenca não é que as pessoas acham que o normal é o normal é brigar o normal é dormir no sofá aquelas brincadeirinha não gente isso no nosso relacionamento é anormal se algum dia acontecer isso aí é anormal a gente não é porque tipo ai jefferson sueli vocês são perfeitos não é porque eu quero construir um relacionamento extraordinário é uma decisão gente se o casal decidir estiver decidido e outra e outra não começa pelo telhado tem que ver os fundamentos então começa certo no namoro por exemplo se você viu que no namoro já não tinha conversa imagina o casamento não vai ter conversa gente já cuida por exemplo a gente cuidou do namoro com algumas coisas a gente pratica algumas coisas no nosso dia a dia que é saudável para o nosso relacionamento para não ter problemas futuros eu não preciso ficar quebrando o pau com as férias brigando sabe não gente a gente a gente já vem resolvido a gente sabe é como resolver as situações senta e conversa enquanto não resolver o problema enquanto não resolve o problema não levanta aqui do sofá mas senta aqui no sofá conversa resolve enquanto não resolver o problema ninguém sai já teve vezes a gente ficar com aquela pontinha assim um probleminha precisava resolver a gente não consegue dormir é então levanta acende a luz conversa resolve o problema pode ter momentos e já aconteceu com a gente da gente dizer assim não peraí vamos conversar depois que os dois estão meio com a cabeça assim está meio estressado às vezes não está num dia legal então calma espera mas não é dias né não é uma semana não é isso é então cuidado tem casal obrigado três anos não é normal a gente resolver aquele problema não é normal senta e resolve o problema exatamente vamos lá próximo eu leio né vamos lá vai lá meu esposo está colocando a família dele como prioridade o que fazer meu Deus é complicado o que muitas pessoas não entendem já vou deixar você falar o que muitas pessoas não entendem é que quando você casa o seu cônjuge é prioridade então ele deve estar em primeiro lugar é isso que eu ia falar agora você deve amar a sua esposa como cristo amou a igreja e dar a sua vida por ela então por exemplo a prioridade é sua esposa você continua honrando e respeitando os seus pais mas o cordão foi 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 cortado né deixará o homem deixará o pai homem deixará o homem pai e mãe e vai se unir a sua esposa sendo uma só carne então tem que cuidar com isso porque talvez essa essa na verdade essa é a prioridade pra sua ele tá sendo uma fuga um escape por causa de alguma coisa às vezes um problema não resolvido às vezes uma situação que ele não quer conversar ou às vezes porque também ele foi criado muito assim grudado com a família mas ele tem que observar o namoro é não mas é a pergunta dela que é o que fazer agora que ela já tá casada dá um chacoalhão nele senta no sofá e fala ó eu sou sua prioridade sou sua esposa tô sentindo sua falta você dá mais tempo lá do que aqui eu quero conversar com você eu quero sair com você eu quero namorar com você não é assim que funciona é com você então tem que ter tempo quando a gente namorava você vivia atrás de mim aí queria tempo e tempo agora que nós estamos casados você não quer manter o relacionamento então assim é isso aqui já dá outro vídeo né só sobre isso aqui então cria vergonha nessa sua cara honra seu pai sua mãe mas a prioridade é sua família sua esposa seus filhos fala isso aí pra ele senta e conversa isso aí próxima próxima meu esposo é adventista e eu sou preto e gostava esse é bom pra quem tá namorando não sei mais o que fazer dica a dica olha a dica é o que a gente sempre fala aqui já há três anos falando nesse canal cuidado conjugo desigual não é que a pessoa não é de Deus mas vai dar problema lá na frente porque uma hora ou outra ai meu Deus eu quero alguém que vai na igreja comigo e não vai dar são ideias diferentes pensamentos diferentes os dois podem ser de Deus mas julgo desigual não vai dar certo gente é muito complicado é muito complicado porque acontece isso a gente já falou várias vezes aqui e várias pessoas discordam sempre sobre o que a gente fala dessa opinião sobre o julgo desigual né de as vezes namorar e se relacionar ou casar com uma pessoa que não é da mesma igreja e as pessoas temam e vão lá elas pagam pra ver e elas querem pagar pra ver e depois chega muita mensagem lá no nosso instagram dizendo meu Deus eu casei e agora o que que eu vou fazer porque a pessoa odeia a minha igreja não gosta não se adapta já aproveita e segue a gente lá no instagram é isso ai se inscreva no canal 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 deixa o like deixa o sininho nananá tudo aquilo essa é a questão gente pelo amor de Deus se não tem na sua igreja vai nos outros congressos nas igrejas vizinhas mas eu acho que assim é não é que é ou então decidam quando forem casar a gente sempre fala isso ir pra uma igreja juntos porque vai chegar um momento se você vai se relacionar com alguém assim que vai colidir e aqui até não é só questão de igreja diferente mas os pensamentos são diferentes pensamentos tá muito diferentes então assim é cuida tá eu vou pra próxima agora vai começar a ficar pesado pode mão boba na hora do beijo a gente já falou sobre isso mas vamos repetir né não só na hora do beijo né mas em qualquer momento quando você tá namorando é namorando seu corpo não é bola de basquete é templo do espírito então cuida foi o que a gente falou já a carne quer quer a mão quer pegar a carne quer é o que a carne quer só que se você fortalecer o seu espírito pode ter certeza que a carne ela não vai vencer essa guerra e outra você precisa se valorizar isso aí né porque poxa vida né você é uma moça de respeito de família né aí daqui a pouco você rapaz aí tem que não dar certo fica com esse com o outro e sempre essa mesma história mão aqui mão ali cara não é bom pra você não é bom pra sua vida espiritual e assim não é nada é alimentando a carne não vai gerar nada você só vai alimentar a sua carne então por exemplo deixa a mão boba né essa mão boba depois que você casar daí você né aí tá tudo certo tá casado você põe e ainda tem que cuidar porque muita gente pergunta né vale tudo entre quatro paredes não vale tudo mas tem que fazer um vídeo só sobre isso só sobre isso não é só também os meninos que tem mão boba não os meninos também claro as meninas também as meninas também porque a gente já recebeu muita mensagem de menina que era invasiva com um beijo no namoro querendo passar a mão no menino e o menino falava opa pera aí cuidado vigia então ó cuidado fica ligado fortalece o espírito gente vai orar vai orar deu vontade de pecar? corre pro quarto se tranca e olha olha aí ó agora olha só mão boba né ah mão boba gente se controla segura se tá namorando conheça a pessoa sabe procura conhecer pega na mão anda junto vai no shopping conversa conversa sabe parece que esse negócio de alimentar foca no que realmente importa gente foca no que realmente importa vamos lá se a pessoa fizer ssss nananã que eles já entendem porque que vocês falam nananã porque tem crianças também que as vezes assistem e tem cuidado no youtube né gente pra não restringir o vídeo ssss oral no namoro é pecado se a pessoa fizer nananã oral no namoro é pecado gente vocês tão de palhaçada perguntar isso é claro que é pecado e é muito pecado muito pecado é pecado é pecado fazer nananã oral no namoro é pecado e no casamento aí no casamento gente nós temos que fazer um vídeo só sobre isso se decidam aí mas no namoro é pecado é verdade o namoro é pra você conhecer pra você pensar pra você estar em oração na verdade vamos falar bem a real né quem namora já fazendo um tipo de pergunta dessa poxa cara você não quer casar você quer alimentar a sua carne você quer pecar você já está já ah gente pelo amor é por conta disso é por conta disso que as vezes algumas pessoas dizem meu deus tô há 15 anos namorando não me pede casar claro já tem tudo no namoro é pronto então fica ligado cuidado vigia vigia você não quer casar então você não quer ter uma família abençoada planta esse que é o problema as pessoas elas querem algo mas elas plantam algo totalmente diferente exatamente não adianta se você plantar milho você vai colher milho gente então não queira receber algo e depois querer reclamar com Deus você planta coisas totalmente ao contrário se você já fez algo errado no namoro por exemplo uma situação dessa você já fez nananã já fez tudo que tinha pra fazer Jefferson eu vou ter uma vida feliz você pode ter uma vida feliz pode ter mas você vai ter que confessar deixar se arrepender você tem que se arrepender confessar e deixar pra alcançar a misericórdia é verdade tá não é esse negócio de não tem que ter remorso de falar que vai parar não para não para caiu de novo não você tem que parar traçar uma meta um propósito e seguir pra você ser feliz no seu relacionamento gente se for preciso pra parar de pecar se terminar esse namoro termina priorizam o namoro ao invés da presença de Deus prefere ficar caindo em pecado toda hora do que ter um pulso firme de lá terminar o namoro e dizer não eu priorizo a minha vida espiritual eu não quero ficar cometendo esse pecado só que tem muita gente que prioriza o namoro então cuidado gente vigia 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 foi mais uma espécie do amor verdade semana que vem tem mais tem mais gente então deixa o seu like aí deixa a sugestão de próximos vídeos no canal e fiquem ligados porque vai vir muito 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 vídeo legal aqui pra vocês no canal 31 de agosto 31 de agosto canção nova profetiza bye 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 bye